Fala galera, muito boa tarde a todos, seja muito bem vindos a mais um vídeo do canal Emanuel Duarte, se liga aí galera, é a dúvida de muitos, então decidi mostrar, falar a realidade Sobre esses belos retrovisores, o que que pega é o seguinte, eles são tão bons quanto parece Eu vou estar falando a verdade, comparando ele com as orelhas de jumento que vem na moto Que são aqueles retrovisores antigos da Yamaha, é o seguinte galera, no meu canal eu sempre Prezei falar a verdade, tá, então é, não vou ficar defendendo, nunca defendo marca e sim qualidade, beleza Galera, aquele retrovisor da Yamaha, né, o original que vem na moto Ele é um retrovisor muito feio, que vinha né, porque agora as motos novas vem com aquele Já dá feio, padrão agora da Yamaha, mudou, tirou aquele redondo Mas aquele retrovisor antigo, ele é um retrovisor muito feio É um retrovisor extremamente feio, esteticamente falando Já esses aqui são belos retrovisores né, são os retrovisores das motos da BMW Só que o que que acontece galera, só vê que agora eles tão pra cima, eu coloquei assim, achei que ficou mais chave Depois eu vou pôr pra baixo também, antes eu tava usando esses retos Pra deixar as orelhinhas caídas, as orelhinhas normal, as orelhinhas facinhas O que acontece é o seguinte É... Apesar de feios Os retrovisores originais, véi Eles são extremamente eficientes Na questão de posicionamento, véi Você não precisa de ter muita noção de ajuste, de retrovisor Do jeito que você pôr Você vai ter uma boa colocação deles Pra poder... É... Você vai ter uma boa colocação deles Pra poder fazer... Pra poder tá vendo bem, por quê? Eles são muito grandes Foi um dos motivos que eles são feios Eles são gigantescos Então tipo assim, independente do ângulo, véi Eles vão ficar bom Diferente desses retrovisores aqui da BMW Eles... É... Por serem menores, tá? Não são tão pequenos, igual o estilo Rizoma Mas... São retrovisores menores do que os originais Então... Ele exige o quê? Um posicionamento... Quase que perfeito, véi Você não pode simplesmente... Colocar ele de qualquer jeito Igual... Igual... Os originais Porque senão você vai ficar... Sem uma boa visão Entendeu? E isso pode ocasionar... Até um grave acidente aí É... Então... Estética... Estética... Esse aqui ganha disparado, véi Esse aqui ganha disparado na estética Mas também... Perde na questão de posicionamento O outro é um retrovisor Igual eu já falei Muito mais fácil de ser manuseado Tá? Já o... Esse aqui é um retrovisor que... Igual por exemplo Eu pusei pra cima Eu tive que ajustar ele Me deu um pouquinho de trabalho pra ajustar ele Você põe pra baixo Vai dar um pouquinho mais de trabalho O outro ele fica mais reto mesmo Mas ele de qualquer jeito você põe E fica bom Agora vamos pra mais um ponto positivo desse aqui Que eu acho que é fundamental também pra segurança Que o original não vem As lentes... Convexas Tipo assim... Essas lentes aqui... É... Ela tem uma qualidade... Ela não tem grau Mas ela tem uma... Ela tem... Ela tem uma qualidade muito superior Aos originais Apesar que os originais Ainda são bons Em altas velocidades Não vibra tanto Isso que é menos ainda galera Não vibra nada Você tem uma imagem muito mais nítida Muito mais limpa Eu não sei explicar Mas a qualidade É... Pra você ver a distância do veículo É melhor ainda É melhor do que a dos originais Então mais um ponto pra esse aqui Então galera É o seguinte Eu acho que se você tá afim aí De trocar um retrovisor Colocar uns retrovisores Das BMW Você pode colocar assim Desde que Você ajuste ele bem ajustadinho Outra vantagem que você vai ter nele também É que eles... É... Por serem... É... Os retrovisores da BMW Eles poderem mudar assim Eles também... Eles... São mais firmes Então eles não vão ficar desregulando Tipo assim... Quando você para lá Os outros encostam Os outros desregulam muito fácil Esses daqui são muito firmes Então eles não desregulam tão fácil Então é... Você pôs ele de um jeito Ele vai ficar Ele é até duro Pra você tirar ele da posição Beleza? Então eu recomendo muito Mas... Se você for olhar Na questão de posicionamento Original é melhor Beleza? Então aí falando a verdade Sobre os retrovisores da BMW Para facto E ele tem pra todas as outras motos É... Só muda as rosca mesmo Pra de Honda Pra Yamaha BMW E por aí vai Beleza galera? Então é... Mais um vídeo Vídeozão de dica aí Espero que tenham gostado Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu Fui